Olá, pessoal. Eu sou o professor Rubens Sampaio e vou apresentar para você a terceira diretiva dessa sequência de microaulas sobre organização do estudo. Eu já falei de alguma forma e vou repetir agora, vou repetir isso de forma separada, de forma destacada de todo o conjunto no interior do qual eu já falei disso algumas vezes, que é exatamente a questão relativa à distração. A grande maioria dos alunos reclamam, professor, eu não tenho concentração, eu não consigo me concentrar. Eu fico assim, olhando para cá, olhando para lá, sento para estudar e não sei, enfim, não consigo prestar atenção na aula, não consigo prestar atenção na minha leitura, fico divagando, é só eu sentar que começo a pensar nos meus problemas. Então, é aquela história da falta de foco, da falta de atenção, da falta de concentração. Esse é o jeito que o pessoal fala, eu não tenho foco, não tenho concentração, só que o problema é o inverso, o problema é basicamente o inverso. Você pode falar, sim, que você não tem foco, não tem concentração, pode falar, mas na verdade o problema é o inverso, é que nós estamos mergulhados num mar de distrações. E recentemente, com a invenção da internet, com a invenção dos celulares, dos smartphones, nós estamos cada vez mais distraídos. Um tempo atrás inventaram um negócio chamado de multitarefa, dizendo que as pessoas multitarefas eram pessoas mais competentes, e agora já estão dizendo exatamente o contrário, que quem é multitarefa, na verdade, é aquele cara que faz tudo mal feito, porque não consegue ter foco, não consegue orientar, e o cara que faz muita coisa, faz muita coisa, mas faz muita coisa mal feita. E, de fato, a excelência, em grego é uma palavra chamada areté, a excelência, a areté daquilo que você faz está na sua concentração, no seu foco. A gente sabe que as pessoas mais bem-sucedidas, sob vários aspectos, elas são pessoas que focaram em alguma coisa e que realizaram aquilo pelo qual elas ficaram quase que obcecadas, possuídas. Então, você tem que tentar fazer uma espécie de... Nós vamos ajudá-lo a fazer isso de forma bem pontual, bem pontual. Mas você já pode começar fazendo uma espécie de varredura ao redor da sua vida e colocar na lista, fazer uma lista. O que é que me distrai demais? Ah, professor, o que me distrai muito é a falta de dinheiro. Isso aí é todo mundo, não tem jeito. Mas esse exemplo eu dei ele de propósito. Por quê? Porque há um estudo dizendo que nós ficamos divagando durante o dia, durante muito tempo. Divagando é ficar com o pensamento solto, pensamento meio que indo para lá e para cá, sem que o seu pensamento esteja exatamente seguindo uma linha, seguindo uma reta. Então, nós divagamos durante 45%, 46% do tempo acordado. Então, é muita coisa, muita coisa. Quer dizer, você não está plenamente consciente durante a maior parte do seu dia. E o que acontece com o cérebro durante esse tempo de divagação? Na maioria das pessoas, o cérebro busca resolver problemas. Então, se você estiver com algum problema, uma doença, uma pessoa doente na família, com falta de dinheiro, uma conta para pagar, um encontro que você tem que marcar, uma preocupação, um relacionamento que você tem que resolver, enfim, seja qual for o problema, é muito provável que essa sua preocupação esteja magnetizando a sua atenção e diminuindo o seu foco, diminuindo a sua concentração. Tá bem? Então, é óbvio, e isso todas as pessoas falam, ah, eu não consigo estudar porque eu estou preocupado, ah, eu não consigo estudar porque eu fico pensando naquele problema. Então, isso é normal. Então, você não tem problema com relação a isso. Tá bem? De qualquer forma, há certas situações da vida que a gente não consegue resolver de um dia para o outro. Então, o que é que nós vamos atacar aqui? Eu não tenho como resolver o seu problema de dinheiro, não tenho como resolver o problema da doença da sua família, isso eu não tenho como resolver. E algumas coisas são coisas da vida, as vicissitudes da nossa vida. Mas eu tenho como fazer com que você diminua, mitigue, minimize pequenas distrações, pequenas distrações que estão ao seu redor e que vão aguçar o seu problema com relação à falta de foco, à falta de atenção, à falta de concentração. Então, agora, o que você vai fazer agora é uma tarefa. É uma tarefa. Porque a nossa questão agora, a nossa terceira diretiva é essa, diminuir as distrações. Mas diminuir as distrações é algo muito genérico, muito vago. Eu vou fazer isso ponto a ponto ao longo do curso. À medida que nós vamos nos organizando, essas distrações, elas vão ser diminuídas. Mas agora, vamos fazer uma varredura. Tá bem? Então, agora é como se fosse um exercício. Você pega um papelzinho, ela pega um papelzinho e anota todas as coisas que te distraem. Esse é o exercício. Por quê? A primeira coisa para você combater a distração é tomar consciência dela. Tá bom? E se por um acaso você já quiser se adiantar, você já tenta, de alguma forma, eliminar essas distrações que sejam solucionáveis. Tá bem? Pequenas distrações que você sabe que é VAPT VUPT. Em dois minutos você já se resolve. Mas por quê? Ficou postergando, procrastinando, você deixou elas acompanharem o seu tempo de estudo. Então, faça uma listinha agora das coisas que estão ao seu redor, que estão te distraindo. De repente, é uma coisa que está fora do lugar, você fala, puxa vida, tem que arrumar isso, tem que arrumar isso e não arruma. E ao pensar nisso, você se distraiu e deixou de estudar e perdeu a linha de raciocínio e pronto, acabou. Foi o seu tempo de estudo ir embora. Então, faça uma lista agora das coisas que te distraem. Tá bom? Obrigado pela atenção. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.